A SPM é muito bem vista no mercado, né, começando desse lado, só que quando nós, jovens, a gente sai do colégio, enfim, a gente sempre tá nessa pressão, né, de não saber o que a gente vai fazer, etc. E eu sempre vi a SPM como uma escolha muito certa, assim, sabe? Porque eles te acolhem de uma maneira, assim, de braços abertos, sempre senti isso, independente do curso. Ela faz parte da sua rotina de uma maneira muito especial, e da minha principalmente. Não só pela faculdade, mas também pela entidade, porque a atlética é realmente, assim, uma das coisas mais importantes da minha vida, eu posso falar hoje, que é a atlética. Então, eu me identifiquei muito e a SPM sempre foi muito solícita em relação ao que os alunos estavam precisando na atlética. Então, a gente sempre quis divulgar, né, o esporte, que eu particularmente acho isso muito importante dentro de uma faculdade. E a SPM, sempre que a gente precisou de algo, eles sempre estavam ali. Então, eu vejo mais como uma casa, né, desde o começo, e uma segunda casa. E eu acho que, no futuro, isso só tem a, assim, cada vez melhorar e acolher mais pessoas. Então, eu acho que a SPM prepara muito para o mercado, mas também não só para o mercado de trabalho, e sim para você ser uma pessoa boa, vamos dizer assim, sabe? Você ter uma índole boa, você aprender a lidar com diferentes pessoas, diferentes momentos, diferentes problemas, enfim. Você ser humano, assim, é o que eu vejo. Então, principalmente pela entidade que traz esse sentimento de união dentro da SPM, a atlética traz esse sentimento de união que só o SPM, que a gente fala, né, entende. E aí Legenda Adriana Zanotto